Música Filho, depois do seu nascimento a mamãe se tornou uma pessoa realizada Hoje eu posso dizer que eu sou a pessoa mais feliz do mundo Porque você me encanta todos os dias com a sua alegria Música Primeiramente eu vim aqui para agradecer a Deus Por me dar mais essa bênção Que é meu filho Que é tudo que eu sempre sonhei E a minha esposa também Vou realizar esse sonho Que ela tem mais um filho E agradecer pela minha família Por tudo Está construindo uma família Sem ter porquê Nem por razão Qual coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo O gelo Vai queimar Pra você Guardei O amor Que aprendi Vendo os meus pais O amor Que tive E recebi E hoje Posso dar Livre Feliz Céu Cheir Na cor Que o arco-íris Risca Ao levitar Vou nascer De novo Lápis Edifício Téber E ponte Desenhar No seu quadril Meus lábios Beijão Ciglos Feito Sinos Trilho A infância Terço Verso Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer O Davi é um sonho O nosso maior sonho E maior do que o meu amor pelo Davi É a gratidão que eu tenho a Deus Por ter nos concedido esse milagre Porque só quem acompanhou a gente A nossa história Sabe o quanto o Davi foi desejado O quanto nós esperamos Pra poder estar vivendo esse momento E hoje Viver tudo isso É Não tenho nem palavras Pra descrever A minha Nossa felicidade A minha Do Érito A de toda a nossa família A dos nossos amigos Porque o Davi não veio Não só pra fazer a gente feliz Mas pra fazer a todos Nasceu tão pequenininho Tão pequenininho Tão miudinho E hoje o meu prematuro aí Tá dando um banho de saúde Um banho de alegria É uma criança abençoada E eliminada Que só traz alegria Que só traz alegrias pra gente Ele vai queimar Pra você guardei o amor que nunca foi vida O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir Sem conseguir provar Sem entregar E repartir E acolher o que ele tem E traz sem entender O que ele diz No giz do gesto O jeito pronto Do piscar Dos cílios Que o convite Do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer E que amanhã depois Meu filho possa Alguer isso tudo aí E saber o quanto ele foi desejado O quanto ele foi esperado E amado por todos nós Filho, mamãe te ama muito, muito, muito Eu quero dizer pra você O quanto eu te amo Não sei nem se tem palavras Se tem tamanho Sei que você é a mão da minha vida É um pedacinho a mim Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantilhas E cantar cantilhas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro eu prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir Te dizer a pega, pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você Crescer Para um pouco, cabe, bagunça Deixa eu te olhar Que o tempo voa E olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso Escutar Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu Rui Não consigo olhar no fundo Dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhem bem no fundo dos meus olhos Se sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira A nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Talvez Você não entenda Essa coisa te fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço Casa se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Eu só quero a vida, a vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço Casa se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Eu só quero a vida, a vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Eu só quero a vida, a vida pra te levar É trevo de quatro folhas 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 Amém. 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 Amém.